E aí moçada e rapaziada do Penaltino de Pressão e Pescaria, aqui quem vos fala é Vanderlei Gomes, saudações a todos vocês pessoal, pessoal vamos estar trazendo para vocês hoje aí imagens de tirar o folho, imagens da Chapada do Araripe, um lugar belo, belíssimo e o foco principal do vídeo pessoal será a Pedra Branca, Pedra Branca de Porteiras, é um lugar turístico e um lugar cercado de lendas e histórias pessoal e também vamos ter como vocês podem ver aí imagens maravilhosas aí da Chapada do Araripe, segue comigo pessoal. Então pessoal, a Chapada do Araripe para quem não conhece ela fica no estado do Ceará, ela também está no estado do Pernambuco, Ceará e Piauí, sendo que a sua maior parte, sua maior extensão está no estado do Ceará. A Chapada do Araripe ela é conhecida em todo o mundo, tá pessoal? Para quem não sabe, ela é famosa no mundo inteiro devido às diversas escavações que existem na região da Chapada do Araripe, principalmente na região de Porteiras, no Ceará, a cidade de Porteiras, nas escavações e a extração de fósseis dos mais diversos da vida animal e vegetal. Pois essa região ela é muito rica e os seus fósseis são considerados os melhores do mundo devido ao seu estado de conservação. É na Chapada do Araripe também, onde está localizada a Pedra Branca, que é o ponto que a gente vai estar mostrando neste vídeo, ponto principal. A Pedra Branca, para quem não conhece, ela é um ponto turístico da cidade de Porteiras Porteiras, que está no entorno dos sítios Barriguda, Sítio Saco, Sítio Santo Antônio, na Chapada do Araripe. A imagem que vocês estão vendo aí é da trilha que dá acesso à Pedra Branca. Lá no fundo já podemos ter a visão da Pedra Branca, podemos estar também contemplando esta vegetação aí, essas palmeiras, essa vegetação típica da região aí da Chapada do Araripe. Chapada do Araripe, pessoal, para quem não sabe, ela está localizada no estado do Ceará, a sua maior extensão é no estado do Ceará, mas ela inicia-se no estado do Pernambuco, Ceará e Piauí. Ela é uma serra muito grande, muito conhecida, como eu já falei, e famosa no mundo inteiro, pessoal. É também na região do Araripe, onde estão localizadas as cidades de Porteiras, como eu já falei, tem a cidade de Jardim também, depois temos a cidade do Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, e dentre outras cidades, pessoal, que estão localizadas no Sopé, da Chapada do Araripe. Chapada do Araripe também é conhecida pela sua beleza, sua vegetação, suas plantações, existem muitas plantações de bananeiras. também se concentra um grande número de árvores de riquezeiros na região da Chapada do Araripe. É na Chapada do Araripe também onde está o parque, o Geoparque do Araripe, o famoso e belíssimo parque, que é o Geoparque do Araripe. Muito lindo, pessoal, tem muitas nascentes, tem algumas cachoeiras. E é justamente nesse parque, pessoal, onde existe um pássaro brasileiro, conhecido como Soldadinho do Araripe. É um pássaro muito bonito, se não estou enganado, eu acho que é a única região do Brasil onde esse pássaro existe. É na região da Chapada do Araripe, principalmente no Geoparque do Araripe. Um pássaro muito bonito, pessoal, esse Soldadinho do Araripe. É isso aí, pessoal. As imagens são belíssimas, como vocês podem ver aí. Imagens belíssimas aí da Chapada do Araripe. Temos também aí, pessoal, a manifestação religiosa do povo da sua região, expressando aí a sua fé. Então, essas marcas a gente vai encontrar em várias partes aqui no entorno da Pedra Branca, as manifestações religiosas. A Pedra Branca, pessoal, que é o foco principal do vídeo, pessoal, de hoje, a Pedra Branca tem aproximadamente 30 metros de altura, e isso sem contarmos a sua estrutura montanhosa, como vocês podem ver, essa parte montanhosa aí, no pé da Pedra Branca. Mas só essa estrutura rochosa que a gente visualiza aí, ela tem 30 metros de altura. Existem também lendas, dentre elas, a lenda de um carneiro de ouro, pessoal, que mora na região da Pedra Branca aí, nas proximidades da Pedra Branca, principalmente das pessoas mais velhas. Conta aí lendas acerca de um carneiro de ouro. Pessoal, tiveram visão desse carneiro de ouro, ele tirando como se fosse um voo, saindo do topo da Pedra, no sentido do sítio Santo Antônio. Tem também a lenda de uma moça que se aproximou da pedra e desapareceu e nunca mais foi encontrada esta moça. Tem uma outra lenda também que o pessoal conta que algumas pessoas encostaram o seu ouvido nas fendas, nas trincaduras que existem na Pedra Branca e escutaram o barulho de talheres e prato como se alguém estivesse aprontando a mesa para um jantar. Aí, existe a crença que a Pedra Branca é oca por dentro. Isso aí são as lendas que o pessoal conta. E essa aí é a pedra, pessoal. A famosa pedra da Chapada do Arari. A famosa pedra da cidade de Porteiras. Essa pedra, ela tem uma escada, pessoal, improvisada aí. Mas, não é todas as pessoas que se arriscam a subir, não. Mas, a visão lá de cima dessa pedra é maravilhosa. Você tem uma visão muito bonita da Chapada do Arari. Porque, agora, no momento, a gente estamos em período de seca e a vegetação, ela não está completamente verde. Mas, na época do inverno, fica muito bonito. Porque tudo verde, muito bonito. Parece uma floresta amazônica e não a Caatinga. É muito bonita essa região aí. A Pedra Branca, a gente pode contemplar, pode visualizar ela em diversas regiões aí. Não só da região do município de Porteiras, mas de outras regiões. Tem-se a visão da Pedra Branca. Deve a altura dela e esse formato dela aí. Formato de uma coluna. É uma pedra, como eu já falei, muito bonita, muito visitada. Muitas pessoas gostam de ir aí, visitar, fazer foto nesta pedra. Devido a sua beleza e devido a sua lenda. Você é uma pedra famosa, uma região famosa, uma região turística. A escada que eu falei é essa que vocês estão visualizando aí. Uma escada improvisada, feita de madeira. Então não são todos que se arriscam ou não assumem, não. Devido a altura, a Pedra Branca, pessoal, como vocês podem ver, não é exatamente branca, né? Mas quando você olha de longe, você vê ela branca. Por isso que leva esse nome de Pedra Branca. E a você que chegou até aqui, neste vídeo, se já não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um like. E a você que chegou até aqui, neste vídeo, meu muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. E a todos vocês, meu muito obrigado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti